Ok, Massive, reggae, reggae, venham ouvir os novos beats de Kusongalola. A história, Mucambo, um barro africano no centro da cidade. Mucambo, novo álbum. Massive, ao longo do ano, está aí a vir o próximo ano, estamos a berrar. Este é o espetáculo para preparar a torre. Brevemente está tudo em conversação, vai arrebentar. Músicas novas, nova turnê. E claro, não esquecer os clássicos de Kusongalola. Pim, pá, pum, cada bola mata um. Seu comandante, ela é perigosa, uê. Bomba, boom.